A hora do Moção! Oferecimento! Para o dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! Guanabara, satisfação em todos os sentidos! E loja online em Pitu! Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha! Se beber, não dirija! Lá, 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 moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Começando, começando, a maior dia é do Brasil! Aqui que agora não saia nem por cima, a cocada começou a bagaçada! Maria, Maria! Muita alegria pra você e dentro do seu ranking! Você me escuta aqui em todas as afiliadas do Brasil ou então pela Moção FM? Moção.com.br Vai lá no site, 24 horas de fuleiragem pra você! Já entende aqui no dia! O que é que as mulheres curtem as lives dos cantores bebendo e quando o marido chega a bebo em casa, elas reclamam? Hein? Participe, participe! Porque é como eu sempre digo... Quando o coração dispara, nem sempre é amor! Pode ser só o dentista chamando o teu nome! Ah, medo, monstro! Zap Zap do Moção! E agora vamos escutar os áudios que estão chegando no meu Zap! Grave aqui minhas potências no meu Zap! Manda aqui agora, grava aí aqui no 85DDD! 9984-6969! Vamos ver os áudios que estão chegando! Vai, chama! São, cava desmantelado! Tu é uma potência danada! Aqui é o Riquelme, motorista de aplicativo aqui da Fortaleza Bela! Riquelme! Tá com pau, meninal, batela! Agora, Riquelme, ele que participa aí do grupo de Zap dos Pedreiros! O nome do grupo é Aqui Só Coisa Construtiva! Aí é! Boa tarde, Moção! Aqui quem tá falando é uma fã sua da cidade de Souza, Paraíba! Eu, meu esposo e meu filho não perdem um programa seu! Riquelme! Abraçando o Souza, brigando a terra do sorriso! Ela que tá mais cheirosa que revista da Avon! Pense! É o Marquinhos que tá te ouvindo aqui, ó! Tujutaba, Minas Gerais! Direto da borrancharia da loira! Cuidado que vai não dar o furo, mano! Tá só o pito na borracharia! Pense! Abraçando é o Brasil todo, girando, mandando pra cá a mensagem! O homem aí tá mais desmantelado que dinossauro de tamanco! Pense! Moção, Tamir de Sobradinho, um abraço! Abraço, Tamir e sua príncipa! Um feiro bem grande! Ela que faz mais falta que Dunga na seleção! Beijo, né? Moção, aqui é o Elias, de Voz da Polícia! Todo dia, escutar o Moção! Chama na grade, papai, hein? Chama aí! Chama na grade, porque na grade tu vai ficar preso! Parece que tá obrando! Ele que tá mais... Ou então tá escondido! Porque ele tá mais procurado que Playstation! E quarto de adolescente! Ainda não! Tchau, uau, uau, almoção! O fenômeno está no ar! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer Não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena! Ah, respeita a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supraenda! Vá por mim! Eu falei hidrotintas! Quem tem tinta, tá no nome? É outro nível! Não, não! Hidrotintas é parada e bem pintada! Por isso chama, chama na hidrotintas, papai! Hidrotintas é parada e bem pintada e bem pintada! Moção, notícias! Notícia de qualidade chegando pra você! Aí o que é informação? A primeira de hoje chama... Gabriel Medina sente febre e seus amigos conseguem o contato de um bom médico! Rica é outra coisa! Já eu, Sinkifabe, e meus amigos me mandaram o contato daqueles bichão do caixão! Dançando! Procon, do Moção! Moção, me diz aí o que é que eu faço! Meu marido tem uma amizade muito grande com a ex dele! Será que é sua amizade ou nesse angu ainda tem caroço? Nesse angu tem caroço até de chifre, viu? Mas já, isso é o príncipe, aprenda! Amizade de homem e mulher é como pedreiro perto de uma marmita! Se der bobeira, ele traça! Verdeirinho! Mas, como já diziam as filósofas Simone e Simária, ex é ex, passado é passado! Tira essas coisas da cabeça pra não ficar carregando peso! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram! Arroba Ceará Express! Ou faça um orçamento pelo nosso zap! DDD 859-8121-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar! Chegou! Oba! A filistinha é uma ursa muito cabeluda! Isso, ursa? Eu vou dizer que ela encomendou um casaco de pele, sabe? Ai, oi! Um casaco de pele de calango, um antifedinho, um camanhão! É, não, não, não! Homem, homem! Homem, homem! Oi! Alô, Feliciana? Uhum! Feliciana, sobre o casaco de pele que você pediu, eu queria saber quantas peças vão ser! Não, não foi eu que pedi! No caso, Feliciana, você pede esses casacos de pele pra usar aí mesmo, assim, no dia a dia, ou é pra fazer um destino? Não, eu não, porque eu não fiz pedido de nada, como é que eu vou pagar uma coisa que eu não fiz pedido? Não, mas você quer que tanto valor a gente divida, me sinto das vezes! Que assim, se for o frio que você falou mesmo, Feliciana, então tem que ser a pele mais grossa que tem, que é a do pinguim do Alasca! Não, aqui faz muito calor! Aqui tá muito quente! Pois então, eu vou mandar uma pele de ursa pra combinar com a sua! Por que que você não fez no seu *** aí? Eu tô com casaco aqui de pele de ursa! Pois é, aí você soca no seu *** aí dá tudo certo! Pede os casacos, não quer pagar, né? Ó, você rapou o inferno, viu? Que eu não pedi casaco nenhum! Pedi! Você rapou o inferno, vai passar uma troca pra outro! Eu acho melhor que você fala abaixo, viu? Aí é, eu falo da altura que eu quiser, do jeito que eu quiser! Eu não vou até mais de novo, não vou nada a gente... Vou até mais de novo, não vou nada a gente... Alô! Ô, meu amigo, você tá aí, tá? Vai, pergunte a sua mãe, seu fila de uma p****. Ei, Miki, quem é você que tá com telefone? Quem é você, uma p****, seu sacana? Você tá achando que tá ligando pra cá de quem? De uça. Minha mulher tem homem, rapaz. Se você ficar procurando onde eu vou descobrir onde você mora e eu vou dar um tiro em sua boca. Hã? Você tá entendendo? É isso, meu amigo. Eu, meu amigo, uma merda, sacana. Viu? Você é amigo de uma merda, né? Ah, então vá se pôr a merda. Ligue pra casa certa, meu irmão. Onde você procura suas honradinhas fica por isso mesmo. Seu sacana. O Silpipão se acalme. Se acalme a merda, seu fila da p****. Se acalme, o Silpipão. O Silpipão? O Silpipão? Uhul! Eu tô ligado no programa do Música. O fenômeno está no hora. Ei, quer viajar numa boa, sem pegadinha no meio do caminho? Então não se arrisque em qualquer tipo de transporte, não. Chama a Guanabara, meu povo! Com a Guanabara, rapidinho, você vai viajar pra São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia, Campinas, Ribeirão Preto, Osasco, Santos e pra muitos outros lugares. Sempre naqueles ônibusão grandão, bem moderno, com todo o conforto que só a Guanabara tem. E mais, tem passagem pra vários cantos com ligação direta, que nem cantiga de grilo, ou com as conexões bem rapidinha pro sudeste e centro-oeste. Pra comprar sua passagem na Guanabara é bem facinho. Pode ser no site, no aplicativo ou na agência mais próxima. Você ainda pode pagar em até seis vezes pra ficar bem levinho com o seu bolso. Não troque o certo pelo duvidoso. Chama a Guanabara! Essa é a potência! Moção Responde Ei, vamos ver as perguntas que estão chegando gravidas agora pra mim e minhas potências. Sua príncipa aqui no meu Jap Jap, o DDD é oitenta e cinco. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Vamos ver as perguntas aí que estão chegando e vocês gravaram aí. Vai, chama! Ei, Moção, beleza. Queria saber porque Cabrito caga bolinha, homem. Macho, Cabrito caga bolinha porque ele bebe muita Skol. Tá entendendo? Aí, desce redondo. Isso! Ô Moção, como é que faz pra matar esse vírus, Moção? Sua príncipa, esse vírus aí é fácil de matar. Se quiser matar ele afogado, você usa água com sabão. Se quiser matar ele embriagado, você toma álcool, entendeu? Que esse vírus é como cobrador. Ele espera você na porta. Por isso, fique escondida dentro de caixa e mate ele de raiva. Não é não? Moção, notícia. Mais notícia pra você. Conteúdo de relevância e de qualidade chegando. Filho de Roberto Justus diz que segue os sonhos do pai. Ah, eu também sou do mesmo jeito. Eu sonho em ganhar na Mega Sena igual a papai. E ele ganhou na Mega Sena, Moção. Não, mas esse era o sonho dele também. Última notícia de hoje chegando. Alguns brasileiros reclamam que o auxílio emergencial ainda não caiu na conta. Culpa do brasileiro. Que se chamasse o auxílio de Neymar, ele já tinha caído. Chama, chama. Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tiragosto. Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé. E muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama. Chama na Pitu, papai! Vou ligar agora pra Samanta dizer que ela queria pular com a ponta. Esse que? Samanta, língua de piquenês. Ai, Mari. Ai, Mari. Ai, Mari. Alô? Alô, Big Hyde? Alô? Samanta? Diga. Ligando pra gente dizendo que você tá doidinha do juízo porque você perdeu o dinheiro do PIS jogando no bicho. Seus passarem por vírus, sua menstruação atrasou e você tava querendo pular da ponte. Né? Essa informação tá muito errada, meu filho. Não vou te fazer uma besteira dessa, não, viu? Muito erradíssimo. Que jamais eu saio da minha casa sem entrar pular dentro da ponte que eu não tô doida. De certa senhora é pular descalço. Tenho responsabilidade de vir na minha casa muito bem casada com meu marido com tudo enquanto bom aqui dentro da minha casa. É, mas só que ele chama de língua de piquenês, aí cê queria pular da ponte. Só se for da ponte da p*** que me pariu, viu, seu filho da ego. Cê vai mandar uma foto da língua antes de pular? Não, eu vou mandar sua mãe, viu, seu cabra sem vergonha. Língua de piquenês? Ah, dá o c***. Que senhora, é? Não, não, não. Não, 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 não. Alô. Ei, se vocês quiserem eu boto um colchão pra língua de piquenês. Bote sua mãe, seu filho da p***. É respeito, viu? Eu tô respeitando ela, mas é uma p***. Pra ter um corno igual a você tem que ser uma p*** muito retalha com todo respeito a ela. Tu tem uma língua de calango. Ai dentro seu forno, é seu pai, sua mãe. A Hora do Moção O fenômeno está no ar. Zap Zap do Moção Chama. 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 Lembrando que cê vai se inscrever. Se inscreva no meu canal do YouTube. Moção ao vivo. Vai lá no YouTube, se inscreva lá, ativa o sininho, notificação. Porque aí toda semana tem vídeo novo, cê vai acompanhando, vai comentando. Eu leio tudo. Moção ao vivo. Se inscreva no meu canal do YouTube. E nas redes sociais, no Instagram. Moção ao vivo. Aí tem vídeo novo, aí tem stories. Cê acompanha a fuleiragem. Fique em quatro horas. Moção ao vivo. E agora tem pergunta, ouvinte. Vai e chama. Moção, meu truta. Dá uma lua aí pro povo de Araripina. Diz que é Jorge de Milho. Tá perdido aqui no Mato Grosso do Sul. Sonora. Fora, portense. Homem de Araripina tá em Mato Grosso do Sul. Homem mais perdido que vegano em churrascaria. Moção, ele disse que tá sentindo uma coisa parecendo ansiedade. Ele disse que tem jeito pra isso. Aí, mas tenha calma que cê tá longe de casa. Aí começa uma coceirinha. O homem tá mais ansioso que corno esperando o teste de gravidez. Será, hein? Abraço, minha portense. Ô, Moção, dá um alô pra nós aqui em Canoas. Pro Domingos e pra Silvia. Beijão. Beijão, Silvinha. Abração Domingos, Canoas, Rio Grande. Obrigado pela audiência. Moção, ela tá triste porque ela disse que o marido dela não tá valorizando ela. Tá pra se sentindo sem valor. Fica assim não, sua príncipa. Misteriosa. Fenômena. Tu é a senha do cartão black ilimitado de Donald Trump. Fenômena. 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 No Brasil, é só moção. Picadinha. No moção. Agora que eu vou ligar. Calma, calma. Joga pra gente dar paz. E falando isso, paz é igual a calcinha. Não deixe que qualquer um tire a sua. Agora, se você quer ficar em pé, toma um café assim maratá pra você ver. Hora do café, aquela hora que você anima. Aquela hora que você tá pensando nas coisas. Hora de bater assim um papo. Hora do cafezinho sagrado. Seja na empresa, seja em casa. No dia a dia tem que ter um cafezinho. A linha mais completa do Brasil a maratá. Tem qualquer sabor. Tem do jeito que você quiser. Tem elevado, tem descafeinado, superior, tradicional. A linha mais completa produzida com os melhores grãos é maratá. Por isso que todo dia eu vou tomar o tomo. Pra acordar, pra trabalhar, café maratá. O melhor café que é! Eu vou lhe dar pra Karina. Ela tem umas caspa. A minha garganta chama ela de farelo. Fosse no estante taxa. Eu tô aqui. A fosta pode ser. Alô. Alô, Karina? É. Karina, aqui é da Companhia de Águas Esgotos. É que a gente recebeu uma denúncia que vocês estão com gato na fossa. Assim, uma ligação clandestina pra fossa do vizinho. Não, pois quem disse isso? Tá mentindo. Pois manda a fiscalização vir na minha casa agora. É que a denúncia que a gente recebeu é da questão da fossa, entendeu? Que tá indo pra casa do vizinho, sabe? Sei. Até agora eu não tô sabendo de nada. Oh. Porque a fossa que tem aqui é na minha casa mesmo. Exatamente. É que assim, denunciaram que vocês, quando não descarga, a parte da fossa da água só escoge pra dentro da fossa do vizinho, entendeu? Com certeza. A minha casa é tudo certo. Não tem nada errado, não. Se a gente usa, é da nossa casa. Oh. Ele não precisa tirar da casa do vizinho, não. Porque disseram que vocês estavam usando a fossa de forma clandestina. Não, pois manda a fiscalização vir aqui. Não, Karina, eu tô lhe perguntando justamente do seu lado pra gente não precisar se deslocar até aí e autuar a fossa da casa sua, entendeu? Não, pode vir. Pode vir, na maior. É, né? A minha casa tá de portas abertas. Ai, teu vizinho, ele sofre de prisão de vento. Ele é família todinha. Ele nem evacuou e a fossa só vive cheia de farelo. Direto. Isso aí é um troque, né? Tá botando as farelo aonde, hein? No seu c****, rapaz. Viado sem vergonha. Corno viado. Mano que esteja! Peraí já deuCho... Aparele! Que que, tire Ella! Saarelim seja! Lega, 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 lega. Pessoa querendo agrajar a fóssia, né? Tá que... O senhor sabe como. Homem. 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 Alô? O vizinho confirmou mesmo. Ele abriu a fossa e só tem farelo. Olha, aqui tem bina e eu vou lhe denunciar, tá certo? Tô agora ligando pra polícia pra ligar pra ligar pra você. Que isso não se faz não. Isso acaba de escapar sem vergonha. Ah, cê vai ligar pra polícia então foi engano, viu? Não tem viz cigano. Peraí. Você foi muito mal educado. Não. Cê procura o que fazer. Desculpa aí. Tá certo? Procura uma ocupação. Isso é gente maloqueiro sem vergonha que não tem o que fazer. Cê é? Tô ligando agora pra polícia. Eu não digo não. E vai ligar pra você a polícia. Tá certo, seu maloqueiro? Tá isso, farelo. Vieira de safado, filho de rac... Quando cê é vergonha, hein? Vale da sua mãe, vieira de safado. too, pfff... Tch, pfff... P창ão! Tch, pfff... Uh! Tch, pfff... Tch, pfff... Continua pularei, ele é no site, por aqui, é um K, é um B, é um O, C, é a Posse!